hoje eu não faço a bobagem é com a gravação é quem quiser que eu responda alguma dúvida né dos exercícios ou alguma dúvida de conceito é só colar no chat o joaquim já já colocou uma aqui então eu vou já pegar ela pra 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 gente resolver tá bom mas se você botar de já colocar então a questão já que é uma certa região no espaço com o campo magnético com o componente na direção z que aponta a tá lá e esse exercício é o que ela é de gás para mim e saiu do foco e eu tirei do negócio eu tirei vamos vamos ver se vai vai voltar então eu tenho tá eu tenho o eixo z aqui eu acho que tá no foco ainda não se não tiver eu eu corrijo eu vou fazer o desenho primeiro tá e só pegar um ponto aqui eu vou ter um eu vou ter um campo radial tá que eu vou chamar de bz br desculpa e eu tenho um campo na direção z bz br desculpa e bom é que eu tirei a folha anterior tá então eu tenho dois campos eu tenho então o campo total vai ser algo né é b e na direção então b total né é um b na direção z é um b né um b aí ele dá o campo né deixou deixa eu já colocar o campo aqui então e ele fala que é um a z na direção z mas eu vou colocar br da direção r e aí ele fala e aí ele pergunta usando a lei de gauss para o magnetismo acha intensidade da componente radial do campo né o professor fazer uma correção rápida o a z ali não seria só o a porque ele tá falando que é a componente z não eu pelo que eu entendi é o o a z é esse z é é uma variável então quer dizer que ele quer o campo cresce ao longo do eixo z porque ele já tá colocando bz e entendeu e é é pelo menos que eu acho né assim o que eu entendi da questão e é beleza e aí ele fala use a equação do campo é a lei de gauss do campo magnético para calcular essas coisas que que a lei de gauss do campo magnético alguém sabe me dizer quanto que é é a integral de bda é igual a quanto vocês lembram zero lembram porque é igual a zero que a gente não tem carga magnética né nós não temos é linhas de campo é as linhas de campo do campo magnético são fechadas então não tem pontos de início e fim então o fluxo em uma superfície fechada tem que ser zero esse exercício tem um jeito fácil de resolver ele tem um jeito eu tô pensando aqui que o jeito que eu resolvo ele eu uso outra propriedade do campo que é o divergente né eu uso a lei de o teorema do divergente mas deixa eu ver se eu consigo fazer aqui usando esse essa propriedade aqui tá é o seguinte deixa eu ver então vamos escolher uma área fechada que aí o fluxo tem que ser então se eu escolher essa área aqui ó por exemplo vou considerar que aqui é o eixo zero tá aqui por exemplo é x né xy tal e aí eu vou colocar essa vou considerar essa essa superfície aqui nessa essa superfície aqui esse cubo para eu fazer a conta na verdade não é um cubo é um cilindro né porque como a gente está falando de br isso aqui é um cilindro tá é um cilindro aqui ao longo de tudo tá e aí com uma altura l qualquer tá nessa situação se aqui é um raio r né a gente tem um raio r aqui é o fluxo do campo magnético nessa então eu tenho aqui esse cilindro né isso aqui tem que ser zero aqui é zero né porque eu o b igual a zero e eu vou ter só fluxo aqui então é o campo é a aqui se é uma altura h a h é vezes a área que é p r ao quadrado e isso aqui mais aí tem o outro componente que é eu vou que essa casca aqui então essa casca aqui ela essa superfície aqui né essa aqui ó tá lateral tá ele é o que ela é o bz tá bz que eu não sei o que é mas eu sei a superfície que é 2 pi r h né que é a área da superfície lateral desse cara isso tem que ser zero é professor não é bz é br desculpa hã uma coisa que eu não entendi é porque ali na parte que tu calculou o bz tu fez h vezes pi r ao quadrado isso não seria o volume você linda ah é porque aqui ó tem esse z aqui ó ah tá aí eu estou calculando o campo numa superfície que está z igual a h então esse h aqui é é é do campo deixa eu colocar em vermelho então isso aqui ó é isso aqui beleza e por que que e por que que eu posso fazer a integral e tirar o bz de fora aqui pra fora porque ele menciona pra mim na 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 equação na na questão né no enunciado da questão que a componente r só depende do raio e só depende do raio e então se eu tô pegando essa superfície aqui ó esse cilindro e essa superfície tá fixa isso quer me quer dizer que o campo é constante ao longo dessa superfície e se ele é radial quer dizer que a direção normal né da superfície ops aqui ó a direção normal da superfície é na mesma direção do campo sempre em todos os pontos então por isso que eu posso considerar isso aqui que vai ser o campo que vai ser o campo a componente do campo em z vezes 2pr h esse com essa parte aqui não depende de br porque é ortogonal né a normal aqui é ortogonal ao campo br e aqui não depende de bz porque a superfície né é ortogonal também ao campo então tranquilo então beleza vamos jogar para cada um lado aqui tal e aí a gente consegue encontrar o br então br é menos o professor outra coisa que eu não entendi ainda é porque porque exatamente o br tá tá ali pra fora da integral tá fora da integral porque na 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 no 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 problema ele comenta que a componente br só depende da componente radial tá só depende de r e não depende de outra coisa se ele só depende de r quer dizer certo mas tipo o módulo aqui é constante do campo o módulo em r é constante então todos os pontos aqui o campo é o mesmo tem a mesma intensidade entendi entendeu é por causa disso que ele fala que br é uma função de r é uma função do raio se é uma função do raio quer dizer que nessa superfície aqui onde o raio é o mesmo né pro eixo z então o bz o br é constante tá então br é isso dividido por 2pi rh o pi corta corta o h corta então bz é igual a menos a a o r também corta né o r também corta então é a r sobre 2 acabou não é dizer desculpa gente errei de novo r ok então o que que a gente fez a gente sabe que isso tem que ser zero então a gente encontra o campo que dá zero a componente br que faz com que o campo zero tá bom então é isso então a gente usa lei de gauss do magnetismo para encontrar o as componentes que fazem que o campo não seja zero alguma dúvida nenhuma das respostas bateu tá é eu vou conferir então é pode ser que seja o mdo o mdo que é o certo aí eu não sei se fez por lei de amper mas qual qual caminho aperiano você usou e aí e aí e aí mas mas lembra que o bz não pode depender dizer o br não pode depender dizer ele depende só de r se for a r ao quadrado sobre 2 talvez e aí 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 alguma coisa aqui rapidinho e se esse é requer e a tá pode ser isso eu só vou olhar aqui uma coisa um pouco mais com é e aí eu confirmo para vocês e aí se eu olhar o divergente em coordenadas cilíndricas bate com a minha resposta é porque tem outra maneira é tem outra maneira que que daria para resolver que é uma matemática que vocês ainda não viram eu acredito que vocês vão ver em fv mas deixa pra lá o o gabriel você não deveria usar a lei de um pé nessa situação você deveria usar a lei de gauss e talvez por isso que o seu de o aze ao quadrado e tá porque aí você tá usando linha e aí no outro a gente tá usando e esse aqui a gente tá usando uma área e isso você tem que considerar o caminho a a a a superfície o avesso caminho lembra que 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 a lei de ampere ela ela te dá o caminho é uma integral de caminho e outra coisa a gente não sabe qual que é a corrente se igual a se igual a a integral de caminho do campo magnético com que e para te dar você vai chegar numa variável que você não sabe né você vai ter duas componentes aí que você não sabe que é tanto o campo mas você vai encontrar uma relação né Ah tá é mas mas aí essa consideração não não é verdade essa de resolver só de zero até um não isso não é verdade e você não pode fazer essa consideração não o que é que você pode até ter a integral igual eu disse você consegue encontrar integral você consegue resolver integral mas você não vai conseguir resolver é e você não vai encontrar corrente o que o caminho tem que ser fechado Ah tá então nessa situação por isso que ele fala explicitamente para usar a lei de gauss e o magnetismo que é essa equação aqui e isso é legal porque você garante que os campos são fechados não não parece mas uma hora eles vão fechar mesmo que seja no infinito tá bom de nada gente ficou claro para vocês e aí a gente tá usando a a lei de gauss de uma maneira um pouco diferente né que a gente usou no e a gente sabe que ela tem que dar zero e se vocês tiverem outra questão pode enviar aí pelo 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 chat o Diego mandou aqui ó modelo portátil acelerador de partículas vamos brincar de acelerador de partículas então o modelo portátil acelerador de partículas consciente de dois trilhos atrapalha muito a sombra e no fundo se vocês quiserem eu eu troco a folha e tá beleza quando começar a escrever eu acho que vai ficar mais claro o modelo portátil acelerador de partículas de projéteis consiste em dois trilhos horizontais paralelos vamos lá então tem dois trilhos horizontais então vou por aqui horizontais paralelos a uma distância de conectados por uma barra tá então vou ter uma barra aqui né é e ela tem massa m a barra está originalmente em repouso no ponto médio dos trilhos e está livre para desistar sem atrito quando a chave é fechada forma rapidamente uma tá peraí deixa eu deixa eu colocar aqui ó como se fosse isso né o desenho tá correto gente só me confirme isso é algo assim não é tá é desliza sem atrito aí a chave é fechada e rapidamente aparece uma corrente elétrica no circuito e o trilho desliza né e ela é constante é limitada a um valor constante tá então eu sei que a corrente e é constante eu não vou ela tá passando aqui eu não vou definir ainda qual que é a direção que ela tá pra eu tenho que ver ainda depois e pela fonte de alimentação encontra a velocidade da barra após ela se deslocar 130 centímetros em direção ao final do trilho tá bom desconsidere os efeitos de leite faraday tá bom tá bom tá bom eu desconsidero porque na semana que vem a gente vai ver o mesmo problema só porque agora considerando a lei de fara mas ele fala que tem um campo magnético onde é que tem um campo magnético nesse caso o campo não é não é criado pelas correntes que estão passando não e pode ser é e pelo menos foi assim que eu consegui fazer essa questão e considera apenas a força concorda no centro da barra para dar sua resposta tá então ela é acelerada pelo próprio gerado por ela mesmo e aí e aí eu aparei a aula da semana que vem eu tô com leite faraday na cabeça então a força é para nessa direção aqui né que ela tá acelerando e aí e aí o mg o né não não é mg m a desculpa m a e é é igual e é o campo magnético gerado pelo se p p p é pela pela força magnética né então o i e d l e e que bem e o integral aqui na bar né eu vou falar que é dizer até já e tá e e ele considera a chave é fechada forçar a corrente elétrica no circuito então a gente tem uma corrente fixa desse circuito se a gente tem um a gente tem que achar um campo magnético né que tá que pode fazer força aí pro o nessa e e nesse cara né é e quem que pode fazer esse e isso essa distância aqui não é dada né é só pra saber essa distância aqui não é dada tá então os campos magnéticos são só das barras aqui são só desses desses caras aqui e vai que a gente vai calcular só no ponto médio tá então vamos vamos ver isso então eu tenho uma corrente e aqui só pra gente ver qual que é a direção da da força da do campo magnético né a gente tem que saber pra onde que tá o o a corrente então vamos supor que a corrente está pra cá se a gente supor que a corrente está pra cá o 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 a corrente está nesse sentido tem uma corrente aqui nessa direção tem uma corrente aqui nessa direção e aí eu quero saber o campo magnético no ponto P que está a uma distância D sobre 2 D sobre 2 esse campo magnético ele vai estar para dentro do I VEC R ele está para fora aí para fora então L VEC B isso então está certo ele está para fora esse campo magnético está para fora então a gente tem que calcular no ponto P o segmento de reta desse componente aqui desse carinha aqui então é isso que a gente tem que fazer uma das coisas que a gente pode ver é o seguinte se nós olharmos a força magnética é um D L VEC B nesse ponto eu vou ele considera só no centro então eu vou considerar I isso aqui I D B então e aí o B eu vou calcular o B do centro da barra tá aqui no centro no centro da barra é o B do centro quem que é o B do centro? I D L VEC R sobre R ao quadrado integral disso mas a gente não tem essa componente eu não sei essa distância você tem certeza que a gente não sabe essa distância? ah, ele falou que são longos ah, ótimo tá, então eu vou considerar eles ao infinito beleza beleza então eu vou considerar da barra até o infinito então eu vou considerar que aqui é zero e eles vão até o infinito de zero a infinito ah, porque ele considerou a barra inteira tá, beleza então então eu vou calcular pela lei de Ampere tá eu achei que era que era finito essas componentes desculpa, gente então eu vou só pra pra ficar mais claro eu vou começar aqui do zero de novo tá então eu tenho dois fios infinitos aí agora vai ficar melhor aí eu tenho a corrente passando aqui corrente passando ali e aí eu tenho a barra e aí eu quero saber o campo aqui é uma distância de tá é que é i e aí como a gente falou a força ele quer a aceleração ou ele quer a força ele quer a velocidade né pra saber a velocidade a gente tem que saber a aceleração então ma é igual o i b vezes l vezes d né é então a aceleração é igual a i dd sobre m só achando e a velocidade como ele tá em repouso né depois dele ser deslocado é 13 centímetros então é usar aquela equação v ao quadrado é igual a ad sobre 2 né então a partir disso a gente sabe então i bd é bd esse d não é d é o deslocamento então eu vou colocar esse deslocamento como como x então bdx sobre 2m isso é raiz quadrada aqui raiz quadrada de beleza então pra gente calcular agora a gente tem que calcular o campo então o campo igual vocês disseram é muito longo então a gente pode usar a lei de ampere pela simetria do problema nesse problema é o que eu acho mais interessante a gente pensar é a gente pode calcular individualmente a lei de ampere por um fio e depois a lei de ampere para o outro fio separado tá é então pro eu vou considerar primeiro o primeiro fio tá é se vocês forem se vocês notarem esse primeiro fio ó pela regra da mão então eu vou aqui ó se eu calcular pra esse fio eu vou ver que o campo é pra fora e se eu calcular pra esse campo né é pra esse cara você vê que também dá pra fora então o campo total então isso aqui é de um fio um fio dos dois fios menos o campo total o campo total amperiano tem que respeitar a simetria do problema se a gente tem um fio a simetria desse problema é cilíndrico então a gente escolhe um caminho né amperiano que respeite isso onde aqui é uma distância r né no ponto que a gente quer esse r é igual a d sobre 2 então a parte da integral nos dá 2 pi r b o i interno é igual a i né então b é igual né o b do fio é é mi zero i sobre 2 pi r então b total é igual duas vezes isso então mi zero i sobre pi r r esse r é o d sobre 2 então eu vou calcular mi zero então é duas vezes mi zero i sobre pi d então vamos substituir lá na equação v v é igual a x sobre 2 raiz quadrada de b d sobre m isso é igual né x sobre 2 o i sai da integral né o d o d cancela tá vendo então fica raiz quadrada de mi zero sobre 2 né mi zero sobre pi m é duas vezes ou não é dividido por 2 não é duas vezes você tá certo é porque é at 2 sobre 2 eu fiz errado então esse 2 aqui ele tá multiplicando né tá multiplicando então esse 2 aqui tá multiplicando então é v 2xz confundir as equações estranho você teve que considerar a contribuição de um só não você tem que considerar a contribuição dos dois porque os dois os dois contribuem né os dois fios contribuem se isso tiver não tiver batendo eu vou conferir a a solução lá do do problema no gabarito e se tiver dando errado eu troco tá eu troco lá porque não não deveria você tem que considerar os dois desse jeito que eu fiz você não esqueceu o d sobre 2 aqui ó você considerou d ao invés de d sobre 2 isso pode ser não não então então você tem que considerar os dois você tem que considerar os dois o total é a soma dos dois fios beleza mais alguma dúvida pessoal ficou claro o problema o problema é mais simples que eu pensei eu esqueci que eu não lembrava que que eu podia fazer a consideração que o fio era infinito é só isso como é que você fez você eu fiz eu fiz praticamente a mesma coisa professor só que na hora de pegar a velocidade em vez de usar essa equação do v ao quadrado etc eu usei a de s igual a t ao quadrado sobre 2 mas aí o t você tirou de onde? e aí o t eu tirei do v igual a a vezes t é a mesma equação você chega nas duas né se você tem que a minha a minha deu um pouco diferente na real porque ficou a equação final ficou v igual a a vezes raiz de 2s sobre a peraí o que é que v ao quadrado é igual a 2ad mas o d é igual a at2 sobre 2 e v é igual a at então se eu pegar aqui t é igual a 2d sobre a né é é a raiz de 2d sobre a isso então se eu fizer o v ao quadrado eu tenho a ao quadrado 2d sobre a é igual a 2ad ops sumiu aqui né então assim essas equações são equivalentes né que v ao quadrado essas equações são equivalentes se a gente está falando de acelerações constantes essas duas equações são equivalentes tá porque que eu falo que a aceleração tem que ser constante que isso aqui só vale para acelerações constantes isso aqui é não sei professor assim é eu eu veifiquei minhas contas aqui e deu alguma coisa diferente é fica fica o mistério eu acho é é porque assim a ideia do problema eu acho que a gente conseguiu visualizar né isso que eu acho mais importante se tiver algum detalhinho que passou desapercebido na conta tal e depois vocês conferem tá refaçam o exercício e confiram mas o que é a ideia do raciocínio do problema está correto tá que é que é essa ideia se você tem dois fios infinitos o que você geralmente faz é você faz a conta individual dos dois fios você não faz a lei de Ampere para os dois fios ao mesmo tempo você separa eles tá você faz a a conta separada é que eu acho é que eu acho que quando eu eu fiz a parte da lei de Ampere eu considerei apenas de um fio só que eu considerei a distância inteira então acabou meio que igualando é não você deveria estar você deveria considerar os dois fios tal esse caso em especial dá a mesma coisa mas tome cuidado com isso porque você você não calculou de um ponto certo né é pois é eu calculei da da barra inteira mas acabou coincidindo assim a conta daria até para fazer a integral da barra tal mas como a barra está encostada teria um ponto de infinito então a gente teria que considerar um ponto é porque ela encosta né e como depende de um sobre R teria um ponto de de campo infinito isso não acontece por isso que ele fala para considerar só a força no centro mais alguma dúvida na 10 hoje eu fiz o trabalho direitinho eu pode deixar é a que tem densidade de corrente variável né não é isso Vitória então eu leio para vocês a ideia é o seguinte tem um fio condutor eu vou desenhar ele como se o fio estivesse entrando para dentro aqui da folha ele tem um raio deixa eu ver aqui um raio A um raio A e ele tem uma densidade de corrente né J eu vou colocar o J para fora aqui mas não vai ser não vai ter muita diferença definição então a gente tem para fora aqui um J e aí ele menciona se a gente está lidando com esse problema a gente tem uma variável uma densidade de corrente variável que é 2 e 0 sobre πA ao quadrado 1 menos R sobre A ao quadrado tá aqui eu estou considerando só a componente aqui já está na direção Z isso para A menor do que R e J igual a 0 para A maior do que R tá aí ele dá as componentes tal faço tudo lá aí a primeira pergunta é qual que é a corrente total tá quem que é a corrente total a corrente total não é o fluxo da densidade de corrente e quem que é o fluxo da densidade de corrente J da quem que é esse da tá quem que é esse da o da ele vai ser o da aqui ó ele vai ser um infinitesimal um anel infinitesimal aqui de raio R e espessura tá dr então quem que é da d a d a é 2pr que é o perímetro vezes a largura desse cara que é dr em qual direção na direção Z né aqui eu vou considerar na mesma direção né eu tô considerando subindo aqui né é o campo saindo da folha né então dr então beleza jogamos a corrente a densidade de corrente por que que eu tô considerando só dr variante porque a densidade de corrente só depende de r tá vendo ela muda radialmente só então eu vou tirar as constantes né i e zero sobre pi ao quadrado tem o 2pi aqui também que é constante então eu tiro depois eu faço as as outras coisas os cortes aqui do pi e tal e essa integral é de dr né então é eu vou r menos r ao cubo sobre a ao quadrado dr aqui né eu peguei essa parte que tá dentro dos colchetes aqui e multipliquei por r qual r? o rzinho da área tá isso vai dar de zero a né porque eu tô integrando em r e isso é o é é os lugares que a densidade de corrente é não nula tá então a corrente i aí aqui eu já vou já vou fazer algumas aproximações quatro e zero não aproximações né alguns cortes vou multiplicar o 2 por 2 aqui e o pi cortar o pi quem que é essa integral? isso aí é uma integral polenomial simples né então rdr r2 sobre 2 menos essa integral aqui que é r à quarta sobre 4 ao quadrado de zero a r né como o zero aqui isso aqui vai ser jogado vai dar a então i ao quadrado é igual a 4 e zero sobre a ao quadrado aí vai ficar a ao quadrado sobre 2 menos a quarta sobre 4 ao quadrado então não é 4 e zero sobre a sobre a não é é sobre a ao quadrado é então tu esqueceu de colocar o a ao quadrado antes tá aqui a ao quadrado então eu confundi tudo bem tranquilo acontece tranquilo se 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 passar essas coisas é pior então o que eu vou fazer aqui aqui a ao quadrado corta com a ao quadrado é com a quarta sobra a ao quadrado aqui tem a ao quadrado dos dois lados então corta tudo também então i é igual a 4 e zero meio menos um quarto meio menos um quarto é um quarto né então isso aqui corta com 4 i é igual a zero então essa é a letra a alguma dúvida nessa letra alguma dúvida não beleza a letra b pergunta campo magnético para um r maior do que a se eu estou falando de um fio infinito se eu estou falando de um fio infinito eu posso usar a lei de ampere integral de bdl então primeiro a gente tem que escolher a superfície imperiana qual superfície imperiana nós escolhemos se é um fio finito ele ainda é cilíndrico então ele tem ainda simetria cilíndrica logo o que nós vamos fazer é considerar um caminho né aqui ó maior né com r aqui ó um rzão maior né do que o o fio logo nós temos que a integral de caminho aqui é fixa se eu estou respeitando a simetria o campo a magnitude do campo é a mesma e a direção do campo é a mesma em todos os pontos do caminho amperiano então 2 pi r e b e quem que é a corrente interna a corrente interna é nada mais nada menos que a corrente total que a gente calculou na letra a porque eu estou pegando o fio inteiro logo mi zero e zero que a gente calculou aqui então o campo b é mi zero e zero sobre 2pr aqui se a gente quiser colocar na direção fina é a direção azimutal rodando tá alguma dúvida nesse b então essa é a letra b se tem que passar as coisas para metro se a resposta tem que ser dada em tesla sim passa tudo para para o sistema internacional tá o que eu aconselho vocês a fazerem quando vocês precisarem jogar valor é muda tudo para para é as variáveis né as as grandezas no sistema internacional então passa tudo todas as distâncias para metro passa todas as massas para quilograma aí a vitória mencionou tá pedindo em tesla então tem que mudar para metro tá tem que mudar para metro beleza ué minha caneta vermelha caiu eu acho que ela caiu então agora vem a letra c a letra c pede o campo magnético para r menor que a aí agora a gente vai ter que fazer umas continhas mais complicadas mas não tão mais complicadas que a letra a tá se eu preciso calcular o campo elétrico o campo magnético para uma distribuição de corrente que ela tem simetria ela mantém tendo a simetria ela tem que manter a simetria então qual é o caminho amperiano que nós vamos usar o caminho amperiano também né seguindo a simetria então radial aqui mas ele tem um raio r menor eu vou para não confundir o r da da variável da componente r e tal eu vou chamar esse de r linha tá esse raio que eu vou calcular de r linha então o raio que está sendo pedido para a gente calcular lá é r linha tá então r linha é o pedido tá no problema então vamos fazer as contas a integral ao longo do caminho amperiano é 2 prb novamente e quem que é o i interno j da peraí não não dá para usar mi zero i sobre 2 pi não ah é porque você está falando da da na letra c quando você tem uma densidade de carga uniforme uma densidade de carga corrente uniforme esse problema a densidade de corrente não é uniforme então não necessariamente ela vai ser proporcional a r igual do jeito que você está mencionando aí tá então a gente tem que fazer a conta meio que do zero de novo então eu vou fazer a integral de j da quem que é esse o da é o que a gente calculou né então eu já vou substituir aqui 2 e zero sobre pi ao quadrado r menos r3 sobre a ao quadrado eu esqueci do 2pi 2pi é ops peraí eu deixa eu escrever de novo que eu escrevi tudo errado eu escrevi tudo errando deixa eu escrever bonitinho de novo então é é i eu já vou escrever c2 é 4 e zero sobre a ao quadrado aí eu já estou fazendo a aproximação de zero a r' linha r menos r ao cubo a ao quadrado dr aí aqui ó veja que o r aqui pra gente calcular a corrente total foi de zero a aqui a gente está considerando um raio menor que é o r' linha então a gente não vai até a a gente só vai até r' então de zero a r' então a corrente vai ser igual a 4 e zero sobre a 2 como a gente já fez essa conta eu já vou jogar a solução tá então vai ser r' ao quadrado sobre 2 menos r' a quarta sobre 4 ao cubo ao cubo ao cubo ao quadrado aqui é ao quadrado é ao quadrado desculpa ao quadrado então aqui é r' também então vamos lá vamos jogar então é só substituir agora esse b calculado então eu vou ter o 2π do lado né então esse 4 vira 2 esse 2 eu vou jogar pra cá então eu vou deixar aí zero sobre π ao quadrado né mi zero eu esqueci oh peraí tá cortando né tá cortando e mi zero a ao quadrado aí vai ser r' ao quadrado r' ao quadrado sobre o que sobre r' ah não tem um r' então é sem ao quadrado r' menos r' ao cubo sobre 2 ao quadrado isso na direção fi novamente então essa é a resposta esse r' é o r' que foi pedido lá tá bom ficou claro pra vocês aqui é uma é quando a gente tem densidades de corrente que são variáveis no tempo variáveis no tempo não variáveis no espaço feio eu concordo você quer ver uma coisa bonita deixa eu tentar mostrar uma coisa bonita aqui a partir dessa loucura aqui é a gente calculou que o campo fora era mi zero i zero sobre 2 pi r tá eu vou jogar isso aqui é esse aqui é pra r menor do que a e esse aqui é pra r maior do que a se a gente fizer o seguinte vamos fazer r igual a nas duas equações eu jogo a aqui e se eu jogar aqui ó vai ser a e a aqui também veja que fazendo as contas né aqui vai ficar 1 sobre a aí vai ficar a então vai ficar a menos meio de a que vai dar meio essa parte aqui então isso aqui dá meio meio então vai dar 2 e o a corta né esse a aqui corta então veja que é mi zero e zero sobre pi a e aqui mi zero e zero sobre 2 pi a mesma coisa então só pra vocês não ficarem muito triste com a conta feia vou mostrar algo bonito aqui que é o campo magnético nessa situação ele ainda é igual na superfície da 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 do fio tá bom ficou alguma dúvida a gente quis colocar esse problema um problema mais complicado pra você só pra vocês terem ideia também do que desses níveis de complexidade foi uma das reclamações que tiveram né então a gente acrescentou alguns exercícios com grau de dificuldade um pouco maior pra englobar tudo que pode ser visto na prova tá bom não tá dando isso mi zero e zero pi a quadrata eu vou olhar aqui eu vou dar uma olhada depois da aula e e aí faça recorreção igual na prova que essa questão tá igual as coisas da prova de nada a gente já fez até algumas modificações na nas exercícios é nas recorreções eu não sei se vocês fizeram vocês talvez possam ter reparado que teve algumas correções já nessa lista tá mais alguma dúvida vamos lá quando quando tu tem dois desculpa deixa eu reformular lembra quando no campo elétrico quando tu tem tipo dois condutores que as cargas tipo o campo fora dois condutores um dentro do outro eu quero dizer quando fora tu desconsidera tipo fora do último condutor tu desconsidera o campo o campo de dentro isso acontece no campo magnético também ou não não a gente não tem um um análogo a um condutor no campo magnético tá a gente não tem um material que ele funciona como se fosse um condutor do campo magnético um condutor pro campo magnético né igual a gente tem por exemplo se a gente tem uma carga aqui né e aí aqui é um condutor o mesmo campo aqui sendo diferente de zero aqui o campo é zero né algo como isso coisas desse tipo isso não acontece isso não existe né nenhum material que tenha esse comportamento é que que consiga gerar esse tipo de comportamento pro campo magnético tá bom isso não existe o joaquim colocou outro exercício aqui vamos ver então um fio longo reto encontra-se sobre uma mesa horizontal se é um fio longo quer dizer que a gente já fez a conta aqui algumas vezes do campo magnético dele né então a gente tem um fio longo que conduz uma corrente e um próton se desloca paralelamente ao fio tá então tem um próton aqui ele se desloca com velocidade v aqui ao longo do fio a uma distância d é acima do fio mas é uma distância d tá é você pode expressar o campo magnético devido a terra use que a carga do próton é tal a massa é tal a primeira limidade do vaca é tal e a aceleração da gravidade é tal aí qual que é a a pergunta determine d mas é Então, professor, a minha dúvida nessa questão aí não é nem como fazer a questão, porque a questão em si é simples, o problema é que parece que tem alguma coisa faltando. Parece mesmo. Porque eu cheguei inclusive a considerar que ele estivesse caindo, mas não tem nenhuma... Ah, sim. Eu acho que ele está considerando que ele quer saber esse ponto D, onde a força magnética e a força peso mantém o próton viajando nessa distância. Eu acho que é isso que ele está considerando. Não está claro mesmo do jeito. Não está ali um pouco claro. Não está. Eu concordo com vocês. Essa é qual questão da lista sua? É a 1, tá? Eu vou... Eu vou considerar... Eu vou... A Q10. Vocês falaram para conferir o gabarito. Estou anotando aqui, tá, gente? E a 1 para melhorar o enunciado. Possivelmente não vai ser para agora, tá? Essa melhoria do enunciado vai ser para os próximos alunos. Vocês estão ajudando a melhorar a matéria para os próximos alunos. Então, o que eu vou considerar, tá? Eu vou considerar qual é essa distância D que deixa o próton fixo, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que FG mais FM tem que ser igual a zero. Então, a gente vai ter algo, né? Aí eu vou redesenhar aqui. A gente tem um próton aqui em cima. Direção D. Aí vamos ver se eles estão viajando na mesma direção ou na direção oposta, né? Fios... Correntes na mesma direção são repulsivas. Então... O que a gente está viajando nessa direção? Beleza. Então, força peso, MG. Força magnética, QV, VecB. Isso tem que ser igual a zero. Quem quer B nesse problema? Quem quer B nesse problema? É aquela conta... Como a gente já fez muitas vezes hoje, eu já vou jogar, que é a distância aqui. Eu vou chamar de D, já que ele chama de D no problema. Então, MG... Essas forças, elas estão... Elas estão em direções trocadas. Então, eu vou pôr o menos aqui, tá? No... 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 No MG. Eu perdi aqui a minha referência. Desculpa, gente. Só arrumar aqui. Isso. Então, beleza. Então, vamos fazer essa continha. Então... Aí aqui, o VecB, se a gente olhar para o fio aqui, do jeito que está definido o fio aqui, o campo magnético é para fora. Então, veja que o VecB vai ser VB, porque eles são perpendiculares. Então, jogando, isolando o D, né? Só jogando o D para cá e dividindo por MG. Então, eu tenho QV sobre MG, mi zero i sobre 2π e acabou. Então, a questão é bem simples mesmo. O problema é o enunciado que está bem ruim. Tá? Algum problema a mais? Não, não te culpo por ter desistido da questão, porque... A interpretação está muito... O texto está ruim mesmo. Tá? Mais alguma coisa? Se não, a gente finaliza por aqui, fico à disposição de responder outras coisas, tal. Se tiver... Pode ser mais geral da matéria, tal. Se eu posso fazer a 9? Posso, posso. Vamos ver. A 9 é... Ah, tá. A 9 é o do... Cabo coaxial. Tá? Então, vamos fazer a 9. Essa... Essa é bem interessante. Tá? Ah, beleza. Olha, a gente conversa depois. Rapidinho. É... Vamos lá. Eu tenho um cabo coaxial. Como eu sou bom de desenho, eu vou desenhar assim, tá? Acabou a folha. Tá? Então, eu tenho um cabo coaxial que o raio interno é A, aqui é B, e aqui é C. E aí ele fala que, dentro, aqui, eu vou selecionar. Aqui tá saindo, tá? A corrente I. E a corrente volta pela casca. Tá? Nós vamos ver depois porque que é muito interessante cabo coaxial pra... Pra transmitir... Pra uso em comunicação de uma maneira geral, tá? Por exemplo, TV a cabo, essas coisas, vocês vão ver que são todos cabo coaxial. É... Tem outros dispositivos, se vocês trabalharem em... Em... Algum laboratório que usa sinais eletrônicos, vocês vão ver, por exemplo, osciloscópios, essas coisas, usa todo cabo coaxial. E tem um motivo pra isso. E o motivo é que aqui a gente já pode até resolver, que é o E, é calcular o campo magnético pra R maior do que C. Alguém sabe já me dizer de cara qual que é R maior do que C? Qual que é o campo? O campo magnético nessa situação? Como a gente tá falando de um cabo longo e tal, vamos usar... É... Não é o condutor de fora, é o... É o campo de tudo. Do dentro mais o de fora. Então, veja que a corrente interna é I, que é o da frente, mais menos I, que é o de fora. Se eu, por exemplo, escolher a superfície amperiana... Aqui, né? Veja que a corrente total é nula. Eu tô fazendo só o de fora, primeiro. O maior do que C, que é o primeiro, é o mais simples. Então, nessa situação, o campo interno é zero. Pra isso ser zero aqui, o B tem que ser zero. Agora, vamos calcular... Agora, as componentes intermediárias, né? É... Só mencionando, eu falei por que a gente usa cabo coaxial. É esse o motivo. O campo magnético gerado por um cabo coaxial é zero. Então, quer dizer que... Se você tá passando um sinal ruidoso, esse sinal varia com o tempo. Ele pode interagir com outros fios. É... E o cabo coaxial permite que isso não aconteça. Porque o campo é zero. Então, ele não é atraído ou repelido por outro fio. Ele não sente a presença de outros fios externos. Tá? Então, isso é bastante interessante. Pra gente usar... Pra... Comunicação. Vamos lá. R menor do que A. R menor do que A, eu acho que eu tenho o Joaquim que mandou a resposta aí já... Alguma hora no problema. Em algum outro problema. Então, a superfície amperiana... A superfície amperiana... Vai ser essa aqui. Se... A gente tem essa superfície... Respeitando... A simetria do problema... A integral de caminho, né... A integral de caminho, né... Vai ser... 2... Pi... R... B... Isso vai ser válido pra tudo. Pra todas... Pra todos os eixos, né... Pra todos os... Os tamanhos de R. Porque... É... Isso sempre vai ser verdade. Porque a gente sempre vai escolher... Respeitando a simetria. Então, o problema acaba sendo... É... Só achar quem é o I interno. Então, vamos ver o I interno de R igual a A. Eu vou fazer essa conta pra... Porque o Joaquim já até colocou a resposta... Pra gente... Saber direitinho, né... Como é que a gente chega nela. O I interno... Não é J... D... A... Mas aqui a gente falou que o J é uniforme. Então, J vai ser I sobre a área total do fio. Logo, I sobre pi ao quadrado. Então, o I interno vai ser I sobre pi ao quadrado vezes a área. Mas a área da superfície definida como borda o caminho amperiano. Logo, pi R ao quadrado. Então, I é R ao quadrado sobre a ao quadrado. Jogando na equação... P é igual... Aí é só dividir por 2pi R, né... Isso aqui multiplicar por mi zero. É... É... Mi zero e... R sobre 2pi ao quadrado. Então... Professor, tem uma coisa que me confundiu nessa questão aí. Ah? Foi exatamente o que eu te perguntei antes. Se tinha comparação com o campo elétrico. Que, tipo... É... Não deveria ter um campo do cabo de fora agindo nele também? Não. Isso que eu não entendi direito. Não. Se eu estou calculando dentro... As correntes que importam são só as internas. A minha superfície. Ao meu caminho amperiano. São só as que atravessam o caminho amperiano. Tá bom? Então, não. Não tem isso. A gente não precisa se preocupar com isso. Tá bom? É... Nesse sentido... A lei de Ampere parece a lei de Gauss. Que... O que importa é só o que está dentro. Aqui no caso. No caso, o que cruza o... A superfície definida pelo caminho amperiano. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, para B menor do que R, menor do que A. Esse aqui... Também é outro muito fácil. Por quê? Porque... É aquela resposta... Direta... Do... Da corrente interna total passando pelo caminho amperiano. Né? Que a gente já fez a conta até... No exercício 10. Né? Que é a corrente total que passa pelo fio. Logo, nessa situação, é o mi zero I sobre 2 pi R. Tá? E agora, vamos calcular entre C menor do que R, menor... Diga. Diga. Então, é isso que eu não estou entendendo. O fio de fora, ele não está fazendo... Ele não está criando campo aí, tipo... Dentro? Não. Não está. Não está. É... 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 Se você... É uma conta muito complicada. Mas é... 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 É factível fazer. Tá? Que é... Você pegar... Esse... Esse campo aqui, ó. Por exemplo. Você pegar um anel aqui, assim, ó. Tá? É... E a corrente... A corrente não está circular. A corrente está, por exemplo, para dentro aqui do... 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 Do fio. Tá? Para dentro da... É... É uma casca cilíndrica, né? E você vai calcular o campo. Se você pegar, por exemplo, assim... Tentar calcular via lei de Biosavá... O campo, por exemplo, no ponto aqui, você vai ver que vai dar zero. Tá? Para um fio infinito. Para um cilindro infinito. É factível mostrar isso. Tá? Tá? É... É uma contalhada, assim, muito grande. Então, assim... Eu... É... Mas... É factível fazer. É factível mostrar isso. Tá? Vamos aqui, ó... Para... Para a situação c menor do que a e menor do que b. Tá? Nessa situação, vale a pena a gente dividir o problema em dois. Que é... Calcular o b total... Sendo dado... Pelo... Pelo fio interno, tá? Então, eu vou chamar b do fio... Mais o b da casca. O b do fio... A gente já calculou aqui. É esse cara aqui. Tá? Porque não muda aqui. Se eu escolher a superfície imperiana... Aqui... Aqui no meio... Ou lá para fora. Não importa. Então... Tá na mesma. Lembrando que é só... O que o b do fio faz. Agora vem o b da casca. O b da casca, tá? Então... Aqui a gente vai ter que usar... DL... Mi zero... O i interno, tá? Aqui é o i interno da casca. Então a gente vai ter que calcular o i interno da casca. Vamos lá. Se eu estou calculando entre b e c... Eu estou calculando um r... Aqui, ó. Um r aqui. Tá vendo? Então... A corrente total não é a corrente... Produzida por todo o fio. É a corrente... Só desse pedacinho aqui. Então a gente sabe que a corrente... Para dentro é igual a para fora. Então... O j... Da casca... Né? É igual a menos... O j... Da... Do fio. Então é menos... Então a distribuição, né? O j... Como que é a constante j, né? Então é um j... É um i... Desculpa. É um i... É um i sobre pi ao quadrado. A gente também pode pensar... Nessa situação aqui... Nessa situação aqui... Nessa situação aqui... Que isso também é um i... Isso tem que ser igual. Que é o da casca esférica inteira. Que é... C ao quadrado... Menos b ao quadrado. Isso tem que estar na mesma. Essa... A densidade de corrente é... É análoga, né? Porque a corrente tem que ser a mesma. Quando a gente fizer a conta... A corrente tem que ser a mesma. Tá? 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 Beleza. Então quem que é o i interno da casca? Vai ser... O j... Vezes a área. Qual área? A área que está dentro da espira amperiana. É... R menos b... Não. O... Não é igual a r menos b, não. Porque é um r fixo. É um r de zero a r, né? É ligando o centro até aqui. Aí a área vai ser a área... É... Eu vou jogar o j só pra gente olhar. Vai ser a área... De r ao quadrado... Menos a área... Até b ao quadrado. Porque... A corrente só está nessa parte aqui, ó. Nessa partezinha aqui. Então, menos... Pi... B ao quadrado. Então, se eu fizer a conta, o i interno é o j, então eu vou pôr menos i sobre pi ao quadrado, que é análogo. Então, é... É... Pi... R ao quadrado menos pi... Pi ao quadrado. Tá? É... Então vamos jogar isso na equação, né? Então é 2πRb é igual a mi zero. É... Eu vou cortar agora quando eu jogar aqui. Então é menos... I... É... É... Sobre a ao quadrado... R ao quadrado menos b ao quadrado. Então esse b da casca... É igual a mi zero i sobre 2πA ao quadrado. Aí o R no primeiro corta e no segundo ele se mantém. B ao quadrado sobre R. Então o B total, como eu disse anteriormente, é a soma... Ah, peraí. O menos sumiu aqui, tá? Tem o menos aqui. Aí eu vou... É... Agora eu vou substituir esse menos. Então fica mi zero i sobre 2π, que é fixo para todos, né? É... Aí o do fio. O do fio é positivo sobre R. Aí tem a componente positiva aqui. B ao quadrado sobre R. Menos... R. É... Sobre... Aqui eu esqueci de colocar A ao quadrado. A ao quadrado sobre A ao quadrado. Então esse é o B total. Então é o do fio interno, mais o da casca. Que é isso aqui. Ficou claro? Eu acho que quem me perguntou foi a Vitória. Então veja que o teorema de superposição, ele também vale para o campo magnético. Tá? Então... Quando a gente tem mais de uma componente nessa situação, a gente consegue resolver o problema. Tá? Assim. Então... A gente pode resolver o problema dessa maneira. Professor, só por curiosidade, por que que não dá para usar aquele lá de Rzinho sobre Rzão ao quadrado? Com o raio apenas da casca que está sendo considerado? Ah, tá. Porque aquela equação, ela só vale quando você tem um cilindro, um fio completo, de zero a R, sendo avaliado. Aí vai dar o R sobre R ao quadrado. Igual a gente encontrou... A gente encontrou isso aqui, ó. Sim, sim. Mas não é isso que eu quis dizer, professor. Eu quis dizer por que que não dá para usar ela, mas considerando o raio só da casca. Que no caso aí seria R menos B, eu acho. Não dá porque você dá errado a corrente interna. Porque a corrente interna é um fluxo. E nessa situação, o fluxo está sendo calculado por um pedaço da casca. Então, você tem que... É um pedaço da casca que é... Se a casca vai de... O pedaço da casca que a gente está olhando vai de B a R, né? Então, eu tenho que pegar a área total da casca, né? Da parte mais externa, menos a área da parte mais interna. Para eu calcular o fluxo. Então, não dá certo. Tá? É por isso. Por isso que não dá certo. Beleza? Só uma coisa. Eu acho que essa consideração aqui não é válida. Eu acho que eu tenho que colocar... A da... A da casca completa. Tá? Tô achando que isso não é verdade. Então, aí aqui. Onde tá... B... Isso aqui não é... E aqui... Ficaria também dividido por... C ao quadrado menos B ao quadrado. Tá? Eu tô achando que é isso. Tô pensando aqui. Eu não posso considerar que o J é o mesmo. Eu posso considerar que a corrente interna é o mesmo. Tá? Só essa... Só esse porém aqui. Tá? Essa consideração eu não posso fazer. Então... O J... O J... Da casca... É igual a... Ao I... Sobre... Pi... C ao quadrado menos B ao quadrado. Aí eu... Só nessas contas que eu fiz, tá? Onde tá... Tava... O J da casca sendo considerado... Pi ao quadrado. Isso eu não posso. Porque é... Então a corrente vai dar errado. Tá? O J é... C ao quadrado menos B ao quadrado. Porque é a área total da... Da casca. Só me desculpa aí sobre... Por isso. Mas o resto da conta tá todo certo. Pessoal... É isso então. Tenta... Tentar... Reescrever aqui o... Tentar... Tentar... Vou escrever aqui, só para... Vitória, o Aleph também está querendo fazer umas perguntas, eu posso ajudar. Vitória, o Aleph, o Aleph. Vitória, 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 o Aleph.